Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi, e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado no Bons, os noobs que também são bons, é isso aí pessoal, e Genshin Impact volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar a maneira mais prática de você pegar ótimos itens, incluindo itens 4 estrelas, sem sair da cidade de Mondstadt, vale a pena lembrar que explorando a cidade você consegue encontrar vários baús comuns, mas a gente vai mostrar aqui itens melhores, principalmente pra quem tá começando o jogo. Vocês tão vendo aí no mapa que eu já desbloqueei esse ponto do teleporte aqui, e daqui é que eu vou começar essa jornada atrás dos itens, que nem vai demorar, vou fazer quase que em tempo real com poucas edições. O primeiro baú luxuoso tá logo aqui ó, nesses baús há uma chance de você conseguir bons artefatos, e eles também dropam gemas essenciais. E logo de cara eu consegui um artefato 4 estrelas, chapéu do instrutor. Daqui, a gente vai partir pra essa praça, num local em que a gente vai fazer uma espécie de puzzle, que é bem simples, e completando o puzzle você vai ter acesso a mais um baú luxuoso. Nosso segundo aqui do tutorial, não percam a conta. O puzzle começa na beirada desse muro, tá aí a localização do mapa. E o puzzle consiste em você atravessar esses círculos, tomando cuidado pra não cair. Você tem que gerenciar também a sua estamina. Até cair, mas consegui voltar aqui pro muro. Você tem que dar a volta aqui na praça. É bem simples, galera. E aí no final você consegue mais um baú luxuoso. Dessa vez não tive tanta sorte, mas peguei gemas. Gemas essenciais, vale lembrar, são os itens que servem de moeda de troca pra você comprar destino entrelaçado ou destino familiar, que vai te permitir fazer orações e sumonar novos personagens e pegar itens preciosos. Daqui do local em que a gente pega o baú, a gente vai partir pra dentro da catedral. Ali a gente vai ter um drop certo de um artefato 4 estrelas. E é bem simples de pegá-lo. Entrando na catedral, você vai falar com essa freira que tá aqui do lado esquerdo. A Vitória. Vai iniciar um diálogo com ela. Vai selecionar a segunda opção. Só deixar rolar o diálogo e coletar sua recompensa. Caso não apareça a recompensa pra você das duas, uma. Ou você já coletou, ou então você tá muito no início do jogo. Eu aconselho você pelo menos fazer aquelas quests iniciais, aquelas dungeons iniciais, antes de vir falar com a freira. Tá aí, mais um artefato 4 estrelas. Agora pra finalizar o nosso guia, eu vou subir na catedral pra pegar mais um baú luxuoso. Eu vou acelerar esse trecho do vídeo aqui e mostrar com mais detalhes quando eu chegar lá em cima, o local exato do baú. Porque a subida aqui, se eu deixar rolar na velocidade normal, fica bem chata de acompanhar. Eu aconselho vocês a irem gerenciando a estamina, procurando o local pra pisar. E quando tiver quase no alto, você pode usar o recurso de pular. Que aqui no PC é só apertar a tecla de espaço. Ó, chegando aqui em cima é só seguir lá pro sino. A referência é o sino da torre da catedral. Aqui encontramos mais um baú luxuoso. Vou mostrar a localização dele aqui no mapa. E vamos abrir o baú. Mais 10 gemas essenciais. E tinha faltado eu coletar ali no chão. Mais um artefato lendário. Ou seja, um artefato 4 estrelas. Eu falo lendário, galera, porque... Eu tô sempre me referindo ao Destiny. A gente sai do Destiny, mas o Destiny não sai da gente. Então vocês viram aí que sem deixar os muros da cidade, conseguimos, nesse rolê, vamos dizer assim, 3 artefatos 4 estrelas. 3 artefatos de cor roxa, lendário. Chamem como quiser. Só nesse rolezinho rápido aqui, de cerca de 5 minutos. Para quem tá iniciando o jogo, não é fácil conseguir artefatos de 4 estrelas andando pelo mundo. Podem confiar, porque eu ainda tô no início. Então, eu tô preparando guias voltados para quem tá mais ou menos na mesma situação que a minha. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiver sido útil, não deixe de dar um like aí. Compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal, no Bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço.